Olá meu povo, tenha um bom dia, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês Hoje gente, nós vamos estar falando sobre a acerola amarela Nossa Poison, acerola amarela, você está certo mesmo? Sim gente, nós estamos certo, você já viu a acerola amarela, pronto Estava passando num local, aqui no centro da cidade, de onde eu moro, tudinho E eu vi essa planta no quintal da mulher, gente, é uma acerola muito rara, para que para nós é, não sei na sua cidade E nós pegamos esse galho e nós fizemos umas experiências e deu certo Vou estar mostrando a vocês aqui, no processo deste aqui Mas Poison, você está conseguindo enraizar tudo, sim gente O hormônio que nós estamos utilizando é um hormônio forçado Ele enraiza qualquer tipo de frutífera, qualquer tipo de planta Com esse enraizador não tem chururu Então, está aí, está querendo assistir o vídeo, quer aprender, vem com nós Antes do vídeo começar, deixa teu joinha, o like aí, para ajudar o canal Se inscreve no canal e compartilha as notificações Vem comigo que nós vamos aprender a fazer uma estaquia excelente da acerola amarela Deixa de enrolação com o vídeo para não ficar muito longe, vem comigo Voltando aqui, gente, como vocês estão vendo aí Nós estamos com essas mudas aí, gente Cada muda aí tem um período aí de idade Como vocês estão vendo aí Todas foram puxadas agora há pouco Como vocês estão vendo Essas mudas aí, gente Essa muda aí, gente Ela tem aproximadamente, eu acho que Uns 4 meses para 3 meses de vida, gente É Não, não É uma muda demorada Já essa outra aqui, ó Vocês estão vendo, toda enraizada Ela está melada assim de areia Porque ela estava na areia Mas vocês podem ver aqui, ó Focou mesmo Vou dar para vocês verem as raízes dela Essa muda aqui, gente Como vocês estão vendo Ela tem aproximadamente um mês para dois meses Ela não tinha nada Quando eu tinha botado, ela botou duas folhas, mas caiu Como vocês estão vendo, nasceu esse outro broto E nós vamos estar preparando Já essa outra daqui Essa gradona aqui, eu acho que ela tem, gente Tinha uns 4 meses de vida Tô vendo, toda enraizada também aqui, ó Essa Essa é Como é que eu posso falar Essa fruta aqui, acerola, gente Ela é uma acerola amarela, gente Ela não é uma acerola vermelha Aqui não está em seu tempo aí De frutificação Eu vou tentar achar uma foto Se eu achar, eu boto aqui Tá feito aí E é isso aí, né Como vocês estão vendo aqui A outra O procedimento é o mesmo Que vocês já sabem Todas enraizadas Como vocês estão vendo O procedimento é o mesmo Aquele Nós vamos utilizar Esse enraizador aqui Que eu tô Me indicando Eu tô também indicando Pra vocês O hormônio em ácido Indobutílico A e B Onde é que nós podemos Encontrar esse produto? Vocês podem ir em casa de jardinagem Centro da cidade Esses locais vão ter Bastante desse produto aqui Você vai achar Você vai ter sucesso aí Na sua estaquia Muitas pessoas falam Pensem que é mentira Que não dá certo Mas é verdade Então faça aí Tente pelo menos Não custa nada tentar Tá entendendo? Se você tentar aí Você vai ter Um resultado aí Que eu tenho certeza aí Que vai agradar você Porque Nada que a gente faça Em vão não Tá entendendo? Então Pega assim Os galhos assim Que vocês estão vendo aí Vigoroso O procedimento Vai ser esse aqui Nós estamos aqui Com a areia Lavada Dessa de chuva mesmo O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Uma galha aqui Bastante lenhosa Vigorosa Como vocês podem ver Tem um embruto nela Tudo certinho Vocês vão pegar Uma galha Dessa Vocês vão fazer o que? Vocês vão enfiar aqui Lembrando Lembrando Me desculpem Lembrando que Tem que estar aqui Gente Furado Embaixo Você vai deixar Todo o período Aí gente Na sombra Não pode ficar no sol Porque o sol Desidrata Todo o procedimento Então você vai ter que Deixar sempre Na sombra Aguando Aguando sempre Aqui já está Aguado Eu já botei a água Para adiantar O procedimento Você vai sempre Deixar na sombra Depois de passar De um mês Até menos As duas semanas O bruto estoura Agora para começar A fazer a raiz Vai demorar Um tempo A gente está aqui Querem mostrar a vocês Que é possível Ter aí O sucesso Através Da esta aqui E vocês vão E deixar Esse período Todinho aí Depois você vem Aqui no vídeo E você comenta Para ver se nós Estamos de enganação Ou de mentira Porque tem pessoas Que não sabem Já diz logo Que a pessoa é mentirosa Que aquilo ou outro Né Aí a gente Indica você logo Aí fazer Depois você vem aqui E você dá Seu comentário O procedimento é esse Depois que tiver passado Aí ó Vai vir o bruto Todinho Depois que você tiver Feito aquele Todo o procedimento Você vai ter Esse outro procedimento Aqui Que são As raízes Como vocês podem ver Essa muda aqui Ela tem uns De dois para três meses De vida E ela não vai morrer Não Porque ela não vai morrer Porque daqui Ela vai ali Para a água O hormônio Passou o tempo Que ficou aqui Apresentando a vocês Aqui E em seguida Ela vai ser aprontada De novo Nós temos Uma muda aqui Que eu quero Estar mostrando A vocês Deixa eu botar aqui Aqui no mesmo lugar De Itarra Para ver se dá Para vocês verem melhor Nós temos Essa muda aqui Gente Que foi aprontada Nesse mesmo procedimento Que vocês estão vendo Aqui De estaquia Essa aqui foi Um estaca Do mesmo jeito Que vocês estão vendo Aqui está a estaca Ó Aqui Essa estaca aqui Nós aprontamos Foi desse mesmo jeito E cresceu Essas outras folhas Aqui Tudo Gente Lembrando Gente Que a estaquia Vai ter que ser feita Na areia Para vir para a terra Veja bem O que eu vou dizer A vocês Aqui está a terra Vocês estão vendo Terra com adubo Tudo Mas embaixo Gente Aqui ó É areia Gente Aqui embaixo Todinho É areia Por que Porque ela Para germinar Criar a raiz Tem que ser Na areia Depois Em cima Que você Vai botar A terra Para a terra Pegar e descer Os nutrientes Para a areia E no futuro Embaixo Vira a terra Também Junto com as raízes Está entendendo Portanto Quando você for botar Você deixa Uma parte em cima É Sem nada Para depois você Encher de terra Que nem você Está vendo aqui ó Essa daqui É uma muda Que nós Produzimos Desse mesmo jeito É Essa muda Ela produz Já fruto Por que? Porque ela é um crone Da árvore frutífera É Que Que vocês estão vendo É E é muito simples Aqui está É Outra muda Vocês podem ver É Tá com raiz Essa daqui Também tá com raiz Sem que eu não vou puxar Ela Para vocês verem Basta só Essas três Aqui mesmo Como vocês estão vendo Aí ó Gente Ó Toda enraizada Vale muito bem Gente É Mais poison Aqui na minha cidade Não tem Esse Enraizador aí Que você está usando Gente ó Eu já vi até Vídeo aqui Destaquia Sobre É A acerola A acerola Não é estaquia Gente Que precisa totalmente De hormônio Enraizador Ela consegue Enraizar E germinar Com facilidade Até mesmo Só na areia Sem usar nada Aqui no canal Tem esse vídeo Te convido aí Se você quiser Dar uma olhada aí É Dá para fazer também Gente Se você não tiver Nada aí na sua casa Quiser fazer Só na areia Dá para você fazer aí E é isso aí ó A muda que a gente tem É essa aqui Foi feito nesse procedimento aí Estou querendo passar para vocês aí Essa experiência Da acerola amarela E é isso aí gente É O vídeo de hoje foi isso aí gente Se você gostou Vocês dão um joinha Compartilha com as tuas amizades aí No facebook É Para você que está chegando agora Se inscreve no canal É Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa É Com mais uma programação Para vocês Vou ficando por aqui gente Tchau tchau